Oi, pessoal! Vamos nós para mais uma aula. Hoje nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho de gramática, falar de algumas dúvidas que a gente constata, alguns errinhos, e depois a gente continua falando da nossa literatura brasileira, certo? Então, antes eu queria perguntar uma coisa para vocês. Gostam de ser corrigidos? Vocês não sabem a sinuca de bico em que nós, professores de português, às vezes ficamos, nos vemos em situações às vezes complicadas, porque vemos, ouvimos, amigos, às vezes até amigos cometerem errinhos que podem ser evitados e a gente fica sem jeito de dizer, não, não é assim, né? É meio chato, nem todo mundo gosta de ser corrigido, depende muito também da hora, depende do momento e depende da maneira de corrigir. Bem, então, muitas vezes eu já ouvi de pessoas com, até com nível superior, né, formados, dizendo frases assim, Ah, é, eu viro o homem passando, né? Ele verá casa, ele verá casa, né? Ele estar andando, por aí, olha só, gente, ele estar andando, um R que aparece antes da palavra andando, que foi colocado no verbo quando não deveria, o verbo estar, né? Eu viro o homem, esse som desse R não existe, porque ele não existe na escrita. Eu vi o homem, ele está andando, né? E não eu viro o homem, ele estar andando. Uma vez eu perguntei para uma pessoa por que ele falava assim, ele disse que achava bonito, né? Chique, elegante, que bobagem, não, na verdade está errado. Então, vamos falar um pouquinho só de alguns, dois verbinhos, né? Eu já mostrei para vocês, numa outra aula, o verbo ver, né? Eu conjuguei aqui o verbo ver só no presente do indicativo, certo? Para vocês verem bem a diferença. Então, ó, eu vejo, tu vez. Prestem atenção na maneira como está escrito e no acento, né? Eu vejo, tu vez. Ele vê, ó, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem. Ora, se eu estou conjugando o verbo, é porque eu estou atribuindo sujeitos a ele, que são as chamadas pessoas gramaticais ou pessoas do verbo, que são aqueles pronomes que a gente usa para conjugar os verbos. Eu, tu, ele, que são as três pessoas do singular. Nós, vós, eles, que são as três pessoas do plural, né? Então, eu, primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular, ele, terceira do singular. Nós, vós e eles são a primeira, a segunda e a terceira do plural, né? Então, vejam. Eu vejo, tu vez, ele vê. Não tem R no final, ele vê. Não tem o R no final para eu emendar com a palavra seguinte. Ele vê o homem, ele vê a casa. Não. De onde que apareceu esse R? Não existe, né? Eu vejo, tu vez, ele vê. Certo? A mesma coisa acontece com o verbo estar, né? Muita gente faz confusão também no emprego desse verbo no presente do indicativo. Olha, eu estou, tu estás. Bem aí já tem uma dúvida. Algumas pessoas, quando vão escrever, dizem, eu estou, tu estás. Bota um I, que não existe, né? Então, tu estás. Tu estás, muito bem. E não tu estás. Certo? Então, eu estou, tu estás. Ele está. Com acento no A, sem R. Não é ele estar. Gente, estar é o nome do verbo. É o que a gente chama de a forma infinitiva. Todos os verbos, os nomes dos verbos da nossa língua terminam em R. Mas é o nome do verbo. Quando eu conjugo o verbo, esse R não está obrigatoriamente presente. Só em algumas situações. Então, quando eu digo, eu estou, tu estás, ele está. Certo? Então, ele está bem. Ele está doente. Ok? Então, eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos. Vós estáis. Aí sim aparece o I. Só quando eu uso o vós, que é um pronome bem pouco usado hoje em dia, né? Na conjugação dos verbos, naturalmente falando. Então, nós estamos, vós estáis. Eles estão. Ah, ó, tio, presente do indicativo, né? Olha a pronúncia, eles estão, né? Então, vejam, estar, ver, é o nome do verbo. Mas quando eu conjugo no presente do indicativo, esse R não aparece. Então, eu vejo, tu vês, ele vê. Eu estou, tu estás, ele está. Certo, pessoal? Então, ó, umas frasezinhas aqui, por exemplo, com o verbo ver, né? João vê tudo. Ó, João vê tudo. A gente vê, amanhã, isso. A gente vê, ó, João vê, e não João ver. A gente ver, não. A gente vê. Porque João vê, ele vê. A gente vê, né? É singular. A gente. Reparem que o artigozinho está no singular. Então, a gente vê. É como se eu estivesse usando a terceira pessoa do singular. Ele, ela, ele, ela, certo? A gente vê. Entendido? Quando é que eu posso, então, usar o R no final desses verbos? Só quando eu colocar junto dele um outro verbo, que vai funcionar como se fosse um verbo auxiliando. O verbo ver, o verbo estar e outros. É o que a gente chama de uma locução verbal. Ou, então, um tempo composto, né? A gente vê a diferença depois entre a locução verbal e o tempo composto. Então, ó, alguns exemplos de locuções verbais com o verbo ver. Ó, quero ver você. Por que que aqui eu usei o R depois, no finalzinho do verbo? Eu usei a forma do infinitivo. É o nome do verbo. Por que? Eu usei com ele um outro verbo. Eu quero, tu queres. Ele quer. Então, eu digo, eu quero ver você. Aí sim, eu boto o R na sua forma do infinitivo. O verbo ver na sua forma do infinitivo. Eu boto o R no finalzinho da palavra. Por quê? Porque eu tenho um outro verbo aqui junto com ele, auxiliando. Quero ver. Aí eu não posso dizer, eu quero ver. Sem o R, aí fica errado. Então, ó, quando eu tenho outro verbo auxiliando, formando uma locução verbal, aí sim. Quero ver você. Ele gostaria de ver as crianças. Ó, ela gostaria de ver. Olha o outro verbo auxiliando, gostaria. Esse verbo auxiliar é que a gente conjuga. Eu gostaria, tu gostarias, ele gostaria. Então, ela gostaria de ver as crianças. Depois, posso ver o jardim. Depois, posso ver. Ó, posso ver. Um verbo auxiliando o outro, né? A gente ia ver o carro. Ó, o verbo ir, auxiliando o verbo ver. Formando a locução verbal. Os dois verbos juntos, aí eu uso a forma do infinitivo. Ok? Ficou claro? Olha o verbo estar. Se eu uso só o verbo estar, eu digo Ana, ou seja, ela. Ela está aqui. Assim, acentuado no A. Ela está. E não ela estar aqui. Não é bonito falar ela estar aqui. É errado. Ela está aqui. Não existe esse R nem na escrita, nem na pronúncia. Agora, com outros verbos, formando a locução verbal. Posso estar aqui. Ah, você vai estar aqui. Você pode chegar agora, nesse momento. Onde você está? Ah, eu posso estar aqui. Onde você deseja. Eu deverei estar presente. Deverrei. Eu deverei. Tu deverás. Eu estou conjugando o verbo dever. Mas o verbo estar, como eu estou usando como um verbo auxiliar, aí sim ele fica na forma do infinitivo. Então, posso estar, deverei estar, certo, gente? Não vamos mais errar isso. Mas se eu uso o verbo sozinho, Ana está aqui, ele está doente, aí é só o está, sem verbo, sem o R. Ok? Entendido isso? Olha, se vocês tiverem dúvidas quanto ao emprego de alguns verbos, vocês mandam um recadinho para mim. Como é que a gente escreve assim? E tal situação, como é que a gente usa? E a gente vê isso, tá bom? É um prazer resolver esses probleminhas. Para isso, eu sou professora, indo e voltando, sempre. Então, gente, vamos continuar falando aqui da nossa literatura, né? Nós estamos falando ainda da literatura ainda não escrita por brasileiros. A gente nem, os estudiosos nem consideram que isso seja literatura brasileira. Como eu falei na aula passada, eles consideram isso literatura informativa e literatura catequética. A literatura informativa foi aquela escrita por viajantes que queriam falar sobre a nova terra, o Brasil. E a literatura de catequese, que foi a literatura feita por jesuítas com o objetivo de conquistar as almas. Vocês sabem que o movimento, a reforma protestante, que aconteceu na Europa com Martim e Lutero, se expandiu rapidamente. Então, a igreja católica, com o objetivo de reconquistar pessoas para o catolicismo e de conquistar novos povos para o catolicismo, fundou a Companhia de Jesus, que formava os jesuítas. E esses jesuítas iam para os mais distantes lugares onde houvesse pessoas que eles consideravam gentios, ou seja, pessoas que não eram da fé católica, naturais da terra, mas que não professavam a fé católica. Eles para lá se dirigiam para catequizar, para atrair novas almas para a religião católica. Foi o chamado movimento da contra-reforma. Então, os jesuítas vieram para o Brasil com essa missão, catequizar os índios. E, claro, se o objetivo era conquistar as almas, a primeira coisa que eles faziam era aprender a língua dos índios. Então, nós tivemos jesuítas como o padre Manuel da Nóbrega, Fernão Cardim, não é bem essa a pronúncia, acho que se pronuncia mais Cardam, mas eu vou pronunciar como está escrito. E o nosso querido e famoso padre José de Anchieta. Então, esses jesuítas, aqui chegando, se preocuparam em aprender a língua dos indígenas e transmitir a eles os ensinamentos católicos. E para isso eles usaram também a literatura. Principalmente José de Anchieta, que tanto se preocupou em aprender a língua católica, que chegou a escrever uma gramática da língua falada pelos índios. Uma gramática sobre o tupi, para melhor se comunicar, entender, conviver com os índios. José de Anchieta escreveu poesias, escreveu peças para teatro, os chamados autos, que eram encenados com os próprios índios. E através dessas peças de teatro, ele ensinava os conceitos católicos. O conceito de que o que era anjo falava de Nossa Senhora, quem foi Nossa Senhora? Jesus Cristo, o demônio, quem é Satanás. Então, as peças teatrais traziam todos esses elementos da religião católica e dessa maneira eram mais facilmente aprendidos pelos indígenas. Era uma forma, vamos dizer assim, divertida, mais lúdica de ensinar esses conceitos. Esses jesuítas escreveram tratados, crônicas, poesias com valor literário, porque eram homens inteligentes, homens de uma vasta cultura, de muita sensibilidade. Então, eles também fizeram, se sentiram impressionados com aquela nova realidade que estavam vivendo o novo país e, impulsionados pela sua fé, escreveram algumas obras de grande valor literário. Coisas bem bonitas. O padre José de Anchieta, que, numa época, foi aprisionado pelos índios tamoios, passou um bom tempo preso, conta a lenda que ele escrevia os seus poemas com uma varinha na areia da praia. E falam, inclusive, que foi nessa ocasião que ele escreveu o seu famoso poema, A Virgem, que é bem grande, e que ele memorizou. Claro, porque as ondas apagavam tudo que era escrito na areia da praia. Então, dizem que ele escreveu e memorizou e, mais tarde, transcreveu para a escrita esse poema. Eu vou ler para vocês, para nós encerrarmos esse capítulo da literatura informativa e jesuítica, um poema bonito de José de Anchieta, que ele chamou de Em Deus, meu Criador. Vejam como transverece toda a fé que movia esses homens, que faziam com que eles enfrentassem as maiores dificuldades, perigos, desconhecidos, Povos que eles não sabiam se iam ser acolhedores ou hostis. Então, ele escreveu, Em Deus, meu Criador, não há coisa segura. Tudo quanto se vê, se vai passando. A vida não tem dura, ou seja, não tem duração. O bem se vai gastando. Toda criatura passa voando. Em Deus, meu Criador, está todo meu bem e esperança, meu gosto e meu amor e bem-aventurança. Quem serve a tal Senhor não faz mudança. Contente assim minha alma do doce amor de Deus toda ferida, o mundo deixa em calma buscando a outra vida, na qual deseja ser toda absorvida. Do pé do sacro monte, meus olhos levantando ao alto cume, vi estar aberta a fonte do verdadeiro lume, da verdadeira luz, que as trevas do meu peito todas consome. Correm doces licores das grandes aberturas do penedo. Levantam-se os errores, levanta-se o degredo e tira-se a amargura do fruto azedo. Ou seja, nessa última estrofe, ele enfatiza principalmente que a fé, o amor a Deus e o amor de Deus consomem os medos, as amarguras. Como ele diz, correm doces licores, certo? O amor divino faz com que todos os perigos que eles enfrentam, todas as tristezas, todos os riscos e todas as amarguras, sejam doces por causa desse amor, por causa dessa fé, certo? Então, a gente tem ainda que enfatizar que, graças a esses jesuítas, nós tivemos muitas escolas fundadas. Foi o início da alfabetização de muitos brasileirinhos, filhos de colonos, nascidos no Brasil, que tiveram a oportunidade de aprender o seu próprio idioma, aprender a ler e escrever, graças a esses colégios, fundados por esses jesuítas, que fundaram cidades como São Paulo, São Vicente, e trouxeram a oportunidade da cultura para o povo que vivia nas selvas brasileiras. Colonos, filhos de colonos, índios e tudo mais. Ok, pessoal? Então, continuamos na próxima aula, já falando da nossa literatura brasileira produzida por brasileiros e de grande valor literário, ok? Até a próxima!